Música 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 Muito obrigado Fernandinho, ninguém pediu os pneus Vem de lá pra cá, sai ali ó Daqueles lá, daqueles feixes e vem virando ele pra cá Vem de lá pra cá Música Música Fala ai galera Beleza, nós na área de novo Terça-feira, sol tá lindo Né, sábado Aquela beijinha, olha a garça lá Dá um voo na garça lá Aí está Ali! Essa ai não perde uma feira Vem toda feira pra poder participar Já bem vindo ao canal ai, lindo do Gustavo Peixeiro Cada dia ensinando um Mostrando como se limpam os peixes ai Desvendando os mistérios dos peixes Mister M dos peixes, quase Vamos lá Pessoal, não sei se você conhece esse peixe aqui ó Se você já viu esse peixe Como que chama ai na sua região Aqui Ele é chamado de cabrinha O pessoal também pode chamar ele de peixe voador Né Mas o voador ele é um pouquinho diferente O voador mesmo ele é um pouco diferente E o voador ele sai da água assim ó É Vou tirar aqui o filé Porque esse peixe aqui praticamente Só o filé mesmo sai A cabeça aqui, essa parte da cabeça ó Tem uns espinhos na cabeça mesmo ó Tá vendo? E machuca Então Eu vou tirar o filé dele aqui É Pra gente vender aqui na banca Dá um filé gostoso viu galera Dá um filé da hora Bem gostoso mesmo Ele pode ficar com espinha ou sem espinha Tem um pessoal que tira bem as espinhas dele E vende Até um pouco mais caro né Porque também dá trabalho Vamos ver como é que tá a situação aqui ó É Ele perde bem Ó Vou tirar aqui ó Um lado Ó Deixa eu limpar aqui E vou tirar aqui agora O outro lado Ele é um peixe fácil de fazer A faca tá na moladinha Vai cortar aqui em cima da cabeça Aqui essa parte é mais difícil Você dá uma dentazinha com a faca assim Apoia ele e vai embora Vê? Aí ó Essa parte vai tudo jogando fora O pessoal pode dar pra fazer um pirão Até dá Mas não é muito costume não Beleza Ó Eu vou tirar aqui a A A Tá sobrando né E vou tirar a pele A pele dele sai muito fácil Ó Apoio aqui Deixou a faca Já saiu Praticamente solta a pele Aí Tem um pessoal que faz isso aqui ó Dá trabalho Na pera ó Olha o tamanho da espinha Tira a espinha assim ó Tá vendo? Mas dá mais trabalho É mais ruimzinho de tirar Ou Tira a espinha assim também Isso aqui só tô mostrando Na banca eu não tiro as espinhas tá Aí eu vendo ele Ele com a espinha até pra poder Conseguir manter um preço bom ó Porque é o tanto que perde ó Pra tirar toda a espinha Vendo? Aí ó Tirei a pele Olha como fica Esse aqui Eu tirei a espinha E esse aqui com a espinha Né? Mas é isso aí ó Vou tirar mais um Pra vocês verem Essa é a A cabrinha Tá? Vou tirar mais um aqui Pra vocês darem uma olhada Tira a pele Deixa um like aí tá? Se você gostou do vídeo aí Gostou do que nós mostramos Tá mais firminho Tira a pele Vou tirar aqui também ó Ele é um peixe que não tem nem muito valor assim de mercado Ele é um peixe mais baratinho Mas a sardinha também era assim Era um peixe bem baratinho Aí hoje em dia Sardinha Tá caro O que não tá caro hoje né? Tá caro até ovo no meio Que não tá caro Ó E é isso aí galera Tá vendo ó Gostou aí? Deixa um like Mostra pros seus amigos Compartilha o vídeo Ó essa parte aqui eu gosto de tirar Pra não ter Perigo né ó Tá vendo aqui Alguma coisa do peixe mesmo Ó eu tiro fora Beleza? Tem esse outro peixe aqui também A caratinga Caratinga né Caracheba Tem um monte de peixinho Ó é Aqui nós estamos limpando O xarelzinho Mas isso aí vai ficando pras próximas Tá ó Deixa eu passar a caratinga aqui Pra você ver Tira os porões daqui Bônus do vídeo Hum? Bônus Bônus Aqui eu vou vender ele em porta na banca Aí o que que eu faço? Tira as camas dentro Tira os porões E já tira a cabeça Tirou a cabeça A cauda Limpo a barrigada Isso aqui é um peixe saboroso Isso aqui Fazer frito Ó E é isso aí tá bom? Deixa aí o seu like Mostra aí pros seus amigos No próximo vídeo aí Eu vou mandar um agradecimento pessoal Que viu o último vídeo nosso ali E tá ajudando a gente aí Muito obrigado Tchau 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 Tchau